Fala galera, mais um final de treino aí Um treino técnico é com o Thiago Marreta Yana Kuliskaya, Anderson França Treino em conjunto para as lutas dele que estão se aproximando aí E aí galera, como foi o treino aí? Foi bom, todo mundo pensando que era foto e é vídeo Show de bola Valeu, valeu, treinão, é isso aí Valeu, ô, seguimos trabalhando Tô, 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 tô Aí ó, a gente não pode andar sossegado na rua Sempre tem um cara que vai andar do nosso lado aqui, ó É brincadeira, ó Os caras são foda, mano Tomei uma fechada do cara que você não tem ideia, mano Tiago Santos e Yana Kuliskaya O que vocês acham desse lance do pessoal ficar colocando câmera escondida para filmar a gente aqui? Câmera escondida? Câmera escondida, olha ali, ó Ó, os caras instalaram uma câmera escondida ali para ficar filmando a gente ali, ó Vou chegar ali mais perto ali, ó Ó, veja só que ponto chegaram os caras Os caras instalaram um lagarto câmera para ficar filmando nossos treinos Brincadeira? Tá espionando, né, velhinho? Finalizando mais um trabalho aqui, galera Yana Kuliskaya, Thiago Marreta Professor Anderson França É isso aí, galera Seguimos trabalhando Sempre Obrigado por ele. Estou aqui na hora da Passidó, fazendo a bandagem com o Tate, nosso preferido, na hora de fazer a faixa, mas a mão dos melhores aí, o Thiago Santos aí, o Thiago Marreta, isso aí, preparativos finais aí para a Luta Daiana com Nitskaya, fazendo a mão aí, galera, nós. Finalmente, congredulations pela goletha. Então, primeiro, ozeugão. ered diz uma luta a beleza, você acha que essa é a grandeira para você, você acha que isso é o maior nível 2024 por você? Sim, claro. Cada part é importante para mim, cada parto é a maior parte, mas se você vê como ela é a maior parte, mas se você vê como ela é a maior parte, eu estou muito pronta para mim. E o que você está mostrando sobre a sua performance? Eu me sinto que eu estou preparando para qualquer pessoa, mas sempre tenho problemas de nervos, como mindset, e isso é o que eu estou pronta para mim e para a minha equipe, que me colocaram no certo lugar. E eu me sinto muito bem, eu quero essa partida, a partida em minha vida. Quando o anúncio disse que você ganou, você sentiu uma alegria, ou foi apenas feliz? O que foram os sentimentos? Você sabe, quando a partida terminou, eu me senti que talvez eu não fiz o suficiente, e Tiago chegou e disse, e ele disse que eu não quis, e ele disse que eu não quis, e ele disse que eu não quis. E eu acredito em mim, então eu estava apenas esperando para mim. Porque quando você vê do lado, você vê a melhor foto, então eu acredito em mim que eu quis, e eu estava apenas esperando para mim. Você foi super ativo durante todo o tempo, quando, até mesmo com o seu back, você estava muito ativo. Foi uma parte do seu plano, que não importa qual posição você estava em, você estava sempre jogando? Sim, você sabe, um dos meus coisos, ele não estava aqui hoje, mas ele estava sempre com o meu campo, e ele sempre me disse que você deve ser agressivo, você deve ser agressivo, você deve ser agressivo, e ele estava sempre em minha cabeça, e quando eu estava em um bom posição, ele estava sempre com a punch. Você acha que esse ano é o perfeito para você, para você, para você, realmente, você se torna como um título contender na bantamweight division? Obviamente, nós sabemos que você lutou para a bantamweight, mas essa é a sua chance de realmente chegar em bantamweight, certo? Sim. Um monte de perguntas foi sobre isso, quando eu estava me olhando para o título, e eu falei que eu não me concentro no meu campo, e agora eu só me concentro no meu campo, não me olhando tão longe, e às vezes é ruim para a bantamweight, e eu estava me preparando para o meu próximo jogo. O que foi para você esse movimento de corda? Como é a idade que você se livrava, você está educador, você pode fazer uma discussão? Passar a discussão em inglês, né? A gente não está no pó. Está melhorando, mas o que fica mais difícil é quando a gente está nervoso, né? Não sei se eu não fiz porra, não vi meus alunos e tal, de amigos, mas é difícil fazer a uniforme, né? A minha mulher é sempre difícil, tem que controlar o nervosismo, mas, cara, talvez ser uma profissional possível, ou usar qualquer coisa, tem que controlar o sentimento, mas a pessoa levar muito a menos, a minha mulher é sempre a melhor. Justamente, na rua em si, a primeira roupa não tem. Então, galera, a parada é assim, ó. Mulher, eu estou no sábado. Hoje é segunda-feira e já está treinando. Olha aí, Conan, beleza? Isso aqui é determinação, ó. Eu estou no sábado, olha aí, ó. Já está treinando, galera, segunda-feira. Então, pega essa visão aí, galera. Tem que seguir trabalhando sempre para conquistar as coisas, valeu? É nóis.